Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de Rust, galera. Dessa vez eu fui construir uma casa nova, cara. Minhas casas foram todas destruídas e a que eu tinha construído foi embora no wipe semanal que tem no servidor, como de costume no Rust. Então, galera, eu fui mostrando pra vocês uma pequena parte da construção. Eu acelerei o vídeo em algumas partes, pra não ficar uma coisa muito lenta, né? Deixa o teu like se você tá gostando do vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito pra estar sempre acompanhando os vídeos diários, meus irmãos. Muito obrigado e aprecie o vídeo com a moderação. Olha o loot do cara, velho. Acabei de achar o cara com arma, com bandagem, com tudo isso. Que loucura, que sorte, cara. Dropa? Vamos, bota aqui. Beleza, um casaquinho. Show. Bota uma arma na mão. Tô com 20 bancos. Cara, tô tomando tiro de helicóptero, caralho, que porra é essa? Nossa, tô tomando tiro de helicóptero sangrando, que nem um porco. Calma, 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 calma. Nossa senhora, cara. Quase que eu morro aqui. Nossa, mãe do céu. Aquele helicóptero maldito, cara. Eu tinha esquecido que tinha essa porra aqui no Rust. Esse helicóptero que fica matando a gente. Lá da puta que pariu. Calma. Fazer a casa aqui. Get out, man, get out. Filho da puta. Eu tenho uma arma, man. Get out. Eu tenho uma arma, man. Get out. Filho da mãe. Vem aqui. Vem, já vai ali. Vem. Vem. Merda. Merda. Agora vai. Yes. Primeiro porco que eu consigo caçar decentemente, galera. Costela na brasa. Matei um cara aqui. Ah, maldito. Tô vindo atrás de mim. Tentar negociar com eles. Olá, meus queridos irmãos. Eu posso te ver lá. O que? O que? O que? Eu não sei. O que? Olá, olá. Quem está me caindo? Quem está lá? Casa de casa. Oh, eu fiz uma pedra para casa. Olá? Olá, quem está me caindo? Quem está me caindo? Quem está me caindo? Olá, é... é minha... minha... minha filha? Dora? É você, Dora? 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 É você? Você trouxe minha... sausage? Dora? Olá? Olá! Dora? Ei... Você fala inglês? Sim. Como você? O cara tá ali, ó. Você ouve isso? Parece um airdrop. O que é esse som? O que é esse som? O que é esse som? O cara tá tirando pela porta? É muito ruim. Hum hum. Você está escondendo? Eu... 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 O... Eu... 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 Your sausage would like my sausage with 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 white with white cream would you it's a special cream a special cream only for you Green Gay only for you would you like it cheia de... muito bom, mano. Muito, 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 muito bom. Você quer que eu saia e te matasse? Você gostaria? Você gostaria? Vamos lá. Sim, eu vou usar o seu salto. Ok, eu vou colocar minha roupa especial para que eu possa saia, ok? Um segundo, amor, um segundo, amor, não seja louco, ok? Por favor, não seja louco. Estou aqui, mano, não estou correndo do batalho. Você quer uma batalha? Então você tem uma batalha. Ok? Deixa eu colocar as batalhas. Não, só a batalha. Ok? Está ok para você, meu amigo? Ok, meu amigo? O que? O que? Eu não consigo entender, mano. Parlarei em inglês. Oh, eu vou terminar de acabar bem, mano. Oh, eu vou terminar de acabar bem. Muito bom. Você está lá? Eu não sei. Você está lá? Ou... Você quer ser meu amigo? Eu estou pensando que nós vamos fazer uma batalha. Você quer ser uma batalha ou eu vou fazer uma batalha? Porque eu vou ficar naked. Eu moro. Eu moro perto. Eu moro perto. friends are we close friends are we okay cool cool i'm getting out we are close friends now hello close friends oh my god okay i'm out oh you didn't you didn't you didn't you didn't you didn't this is the rest you create a base and it's destroyed or invaded or saqueada or whatever other thing that happens and every week there's a wipe on the official server that i'm playing 300 players that there's treta after treta you see green gate of everything that can't do everything that is cheap but there's a possibility to play in a private server that many people have already said that it's even easier to play 10x 100x 10x 1000x but i don't know I'm a little bit behind not only because there's a little player sometimes but also there's a servidor that the admin abusa you know he gives items to his friends he keeps playing with his friends so I don't like this type of servidor so I prefer to opt for the official that is more hardcore that is more divertido no final you can give your dicas your opinion about construction about some more effective method or not no no could, no no fazer bases, viver sem bases? será que dá pra viver com mandarilho desde russ? sempre dando pelo estrello do russ sem ter base? acho que não né cara porque você deita ali os caras ficam aproveitando teu corpo no pelado ali deitado na praia e eles acaba acaba morrendo a gente acaba morrendo toda vez que a gente desloga então acaba ficando uma coisa mais pesado mas galera se tá gostando do Deixa o teu like se não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando os vídeos que eu trago diariamente, meus irmãos. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pelos comentários, pelas participações nas redes sociais, vocês são foda, galera. Muito obrigado, fiquem bem, um forte abraço! Ah, eu sei o que você faz, mano. Sim, mano, eu faço. Posso entrar na sua casa? Uou, você acolhou a minha cara, o que diabo? Ei, Toyo, você quer me abraçar, só para ficar calmo? Não, cara. Vamos, mano, vem aqui. Abra aqui, mano. Pegue a mão. Caramba, eu não consigo parar de dançar. Obrigado pela ajuda, mano. Eu saluto você e eu, você sabe, pera, 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 pera. E eu, não, pera. O que você vai fazer? Turn around, gringuei. Oh, sim, meu irmão. Oh, sim. Sim, mano. Oh, p***. Obrigado, gringuei. Eu não sou maluco. Vem cá, já falei. Vou te comer, vem, zafado. Cara, que susto, porra. Olá, meu irmão. Oh, olá. Posso me juntar junto com você, Ryan? Não, Ryan, não sou um maluco. Você vai para o caminho. Me ajuda. Come here, let's talk like a man. Welcome to Hurt World and enjoy your stay.